É, eu sou militar, eu amo demais o Exército Brasileiro, eu amo prestar continência, eu sinto saudade do meu camuflado, quem me conhece sabe que o meu carro é verde, que as minhas roupas em grande parte são verde oliva, que eu enalteço os cursos que fiz, ser paraquidista, é muito legal ser integrante do Exército Brasileiro. Eu tenho muito orgulho. E foi muito difícil, muito difícil o dia da minha despedida em função de ter sido eleito. Eu chorei tanto, relembrar todos os momentos, todas as missões, todos os dias que passei dentro do quartel, que eu passei no campo, no mato, é muito legal. Eu formei verdadeiros irmãos dentro da instituição Exército. E a política, ela teve um peso muito grande nessa decisão, porque realmente tem que ser algo que toque as pessoas. Eu me irrito muito quando eu vejo um político vendo a política como uma profissão. A política não é uma profissão. A política é uma missão. É uma nobre missão. De ajudar ao próximo. De várias formas, seja com uma lei, seja recebendo e articulando uma agenda com algum setor, com a secretaria, seja na saúde, na segurança, na educação. Então, eu tenho muita saudade do Exército Brasileiro, mas ele está aqui. Está no meu coração. Os meus princípios, os meus valores estão aqui, como soldado. Então, eu tenho muita saudade do Exército Brasileiro, mas ele está aqui, como soldado do Exército Brasileiro.